Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para a nossa 15ª aula do curso de Word. Na aula de hoje eu vou mostrar algo que geralmente o pessoal pergunta muito, né, sobre a criação de currículos, certo? Bom, eu vou colocar aqui, é, currículo 2019, né, estamos entrando em 2019, eu vou centralizá-lo, aumentar um pouquinho aqui a fonte, né. Vou colocar aqui um 20, é, poderíamos também colocar algum efeito aqui para ficar bacana, né. Nós temos esse tipo de efeito, né, embora eu não ache que vai ficar muito legal aqui. Eu vou colocar... Aqui no design eu vou pegar aqui o bordas da página, vou colocar aqui um sombreamento, vou colocar um cinza claro. Olha, ele pega aqui, né, faz essa barra que dá um efeito aí bem legal. Só que, ó, se eu for para baixo, ó, ele acompanha, né. Então eu vou dar dois cliques aqui para ele sair. Bom, agora que vem o segredo, pessoal. É, muita gente reclama que na hora de fazer currículo fica tudo torto, né, não fica tudo alinhado, bonitinho, né. Então a gente vai ver como deixa tudo alinhado, é... Eu sempre aconselho a você a criar o seu próprio currículo, tá. Pegar currículo pronto aí na internet, só mudar os dados. Não é bacana porque as empresas elas conhecem, né, e às vezes dependendo da vaga que você vai concorrer, pega mal, né. É, a pessoa baixar um currículo pronto e só alterar. Hoje em dia você tem que ter conhecimento em informática, né, então é interessante aí você saber montar o seu, do seu jeito, tá. Bom, é... e pior ainda, hein, pessoal, pegar aqueles currículos que é de preencher a mão. Tem gente que compra aquele de preencher a mão. Aquilo lá, vamos parar, né, já passou essa época aí, tá. Nós vamos vir aqui no inserir, pegar aqui uma tabela, nada impede, né, de você fazer um, pegar um currículo e preencher a mão, mas... Digamos que não passa uma boa impressão. Você vai marcar aqui a última, ó. É... aqui no página inicial, vou alinhar à esquerda. Você pode já selecionar tudo e alinhar à esquerda de uma vez só, né. Qual que é a primeira coisa que você coloca no currículo? Nome, né. É, eu não quero o mesmo tamanho dali, né, ali eu tô usando o tamanho 20. Vou usar aqui um tamanho... 12. Ou... 14 pra parecer bem, né. A fonte aqui também. A fonte eu vou deixar essa mesma por enquanto, depois a gente muda, né. Nome. Então, vou colocar aqui meu nome. Não se preocupe com a parte de alinhar, né. E a tabela também, depois ela vai sumir. Ela tá aqui só pra gente conseguir colocar tudo alinhado. É... Pra facilitar a sua vida, eu vou deixar o meu currículo aqui online pra você acessar e... E ver o que você precisa preencher no seu. O currículo é... Vou deixar o link na descrição aí também. Então, você vai ter que ter o seu nome, data de nascimento, estado civil, né. Não vou perder tempo com tudo, né. Senão vai demorar muito. Vou colocar aqui, data de nascimento, dois pontos. Vou dar um clique pra direita, né. Aí é só digitar a data. Dezenove do nove de oitenta e cinco, é a minha data. Notem, né, que assim, ó. Vai ficando tudo alinhado, né. Estado civil. Importantíssimo colocar também, né. E depois eu vi seu endereço, tal, né. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. A qualificação escolar. Vou colocar em maiúsculo pra ficar mais bonitinho, né. Qualificação escolar. E instituição. Bacana aqui, ó. Você colocar esses detalhes aqui em negrito. Pra dar um, um efeito a mais, né. É... Aí você vai colocar. Vou colocar aqui. Segundo grau. Com... Opa. Completo. Tá. Vou colocar. Souza aqui. Esqueci se é com Z. Com S. Z. Bom. É... Carteira de habilitação. Importantíssimo você colocar. Ou você pode colocar C, N, H, né. Que também fica correto. Carteira de habilitação. Aí eu vou colocar aqui. A. B, né. Carro e moto. Vamos colocar este aqui em negrito. É... Cursos. Essa parte de cursos aqui. É... Notem que eu coloquei aqui. E depois eu fiz uma coisa por linha. Tá. Então. Como que eu fiz? Eu vim aqui embaixo nessa linha. Eu vou... Eu vou criar mais linhas aqui. Tá. Eu cliquei aqui nessa... Nessa última linha, né. Nessa última célula aqui, né. Chamamos de célula cada quadrado desses. Então eu vim aqui na última célula. Dou um clique para a direita. E o Enter. Para criar uma nova linha. Agora essas duas aqui. Eu vou selecionar, né. É só clicar dentro da primeira e arrastar na segunda. Botão direito. Aí você vai mesclar. Aí ali você vai colocar, por exemplo. Informática. É importante que você coloque o que entrou no seu curso, né. Word. Excel. PowerPoint. Tá. Vamos deixar esses aqui. Para não perder tempo. Esse é o primeiro curso. Vou clicar aqui dentro. Direita. Enter. Vou colocar aqui mais um curso. Vou selecionar. Mesclar. Aí eu vou colocar. Inglês. É... Opa. Vamos abrir parênteses. Aí eu vou colocar. É... Leitura. Escrita. Escrita. E fala. Beleza? Vamos supor que você tem esses dois cursos, né. Não vamos estender muito aqui. Senão vai ficar muito extenso o vídeo. É... Aí vem experiências anteriores e conhecimentos. O que significa esse aqui, pessoal? Vamos supor que você... É... Trabalhou aí como babau. Você não trabalhou registrada, né. Mas você trabalhou com babau. Você sabe cuidar de uma criança. Você trabalhou de mecânico. Mas você não tem curso. Você não tinha... E também não tinha carteira assinada. Mas você sabe trabalhar. Tá. Vou dar um clique aqui. Para a direita. E enter, né. Direita e enter novamente. Para criar uma nova aqui. Notem que aqui. Esse eu também usei uma linha só. Tá. É... Ele não vai deixar eu copiar aqui. Então eu vou ter que digitar. Você pode pular linha também, né. De uma coisa para outra. Eu não vou fazer isso agora. Mas depois dá para incluir linha se quiser, né. Então eu vou colocar aqui... É... Experiências... Anteriores... E... Conhecimentos. Aqui eu vou... Mesclar. Aí vamos supor que você trabalhou aí como... Auxiliar... De... Mecânico. Olha lá. Digitamos errado. Ele nos mostrou. Corrigimos. Nunca faça um currículo, né. Com... É... Palavras, né. Com erros de gramática e... E de ortografia, hein. Aqui também tem que ser negrito. Estou passando meio rápido, pessoal. Para não perder muito tempo. Direita. Enter. Clico. Direita. Enter. É... Vamos supor que também que eu... Que eu tenho experiência aqui, né. Como... Garçom. E... Caixa. Olha lá. Escrevi garçom. Errado, né. Estou sabendo bem. Bom. Olha lá. Já temos ali os cursos. Experiências anteriores. Como eu falei, você pode, né. É... Criar uma nova linha. Ou se você vir aqui, ó. E der um enter, ó. Ele dá um espaço também, ó. Lembrando que essas linhas, elas vão sumir depois no final. Ok? Bom. Aí vem a experiência profissional. Onde você tem que colocar... É... Nome da empresa, endereço, telefone, o cargo que você tinha. Data de admissão e data de demissão. Tá? Então, experiência profissional, uma linha só. Selecionar. Mesclar. Experiência... Experiência... Profissional... Opa. O que que deu de errado aqui? Nem eu sei o que eu fiz. Vou dar um ctrl-x. Ctrl-v. Vamos dar um enter aqui. Dois pontos. Negrito. Beleza, né. Agora, clico aqui dentro. Direita, enter. Clico. Direita, enter. É... Mais uma vez, né. Esqueci quantas coisas são. São cinco. Então, mais uma. Direita, enter. Primeira coisa. Empresa. Dois pontos. Depois. Endereço. Vocês estão vendo que eu mesmo estou usando ali o... O site, né. Pra... Facilitar, né. Pra lembrar. Às vezes, você esquece de colocar algo importante, né. Ah, já estragou seu currículo, né. Você entregou com informação faltando. Esse aqui, como que eu fiz? Ah, tá. Ainda bem que deu esse aqui pra... Me mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu vou dividir em quatro partes, tá. Ele tá dividido em duas. Então, vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em dividir. Uma coluna e duas linhas. Aqui, mesmo caso. Botão direito. Dividir. Uma coluna e duas linhas. Aí, eu tenho quatro partes. Por quê? A primeira é data de admissão. Data. Ad. Missão. E aqui, você vai colocar a data. Vamos pôr. É... 20 do... 5 de 2010. Aí, vem ali. Data... De... Missão. Dois pontos. É... 15 do 8 de... 2015, por exemplo. Vamos colocar aqui. Negrito. Negrito. Se você pressionar CTRL B. Desculpa. CTRL B não. É... CTRL N. É... Ele também fica negrito. Selecionei todos e pressionei CTRL N, ó. Tá. Empresa. Vou chamar aqui de... YouTube. Rua... Tau. N maiúsculo. É... Pra fazer aquela bolinha ali, né? Você segura no Alt GR, que fica do lado direito do espaço. Você vai colocar... Número... 63, por exemplo. Fone. É... Meu DDD aqui é 43. Então, vou colocar 43. 3, 2, 5, 6... 25, 7, 8. Cargo. Qual era o seu cargo lá? Vou colocar aqui. Atendente. Não, não. Como coloquei YouTube, né? Então... E... E o... Tuber. Olha aí. Fácil, né? É... Vou dar um clique aqui pra direita. Enter. Ó, mas olha o que aconteceu, ó. Ele recriou aqui, né? Então, você já sabe, né? É só selecionar. Mesclar. Selecionar. E... Se tiver outra empresa que você trabalhou, é só você recriar essas linhas aqui, selecionar tudo, né? Copiar, colar e só alterar os dados aqui, ó. Bem mais fácil, né? Vai ter muita gente falando, ai... Podia ter mostrado como é que faz, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar. É... Aqui, ó... Eu só coloquei um espaço... Eu repeti aqui a palavra, ó. Tá, ó. Coloquei um espacinho e repeti a experiência profissional. Pra ficar bem... Bem bacana, né? Então, eu tenho aqui, ó. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis linhas. Então, essa aqui já conta como primeira. Então... Segunda... Terceira... Quarta... Quinta... Sexta. Seleciono tudo aqui. Lembrando que essa última aqui, né? Tem que dividir ela, né? Então, vamos dividir. Tô fazendo aqui pra, né? Não ficar nenhuma dúvida. Opa, eu selecionei ele e não aparece dividir. Beleza. Seleciono tudo aqui. Ctrl-C pra copiar. Marco tudo aqui. Ctrl-V pra colar. Aí, deu esse... Erro aqui, que eu não sei porquê. Mas é só selecionar e apagar. Belezinha. Aí, você só vai alterar os dados aqui, né? Esses aqui... Vão ser outros. Lembrando que se você for digitar alguma coisa aqui agora, ele vai sair em negrito, né? Então, você... Vamos supor, vou colocar aqui uma outra empresa. Chama ela de teste. É só selecionar e pressionar Ctrl-N de navio pra tirar o negrito. Ok? Então, pra não perder tempo. Ctrl-C, Ctrl-V. Bom, já tem aqui uma boa parte já montada. E, ó, tudo ficando alinhado, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu clicar aqui e vim aqui nessa janelinha, eu vou colocar aqui, ó, sem borda. Olha que bacana, ó. Ficou tudo alinhado, ó. Quero voltar a borda. Clico ali. Vem aqui na janela. Se não aparecer esse quadradinho aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó. É a mesma coisa, né? Todas as bordas. Ok? Lembrando que a gente só tá usando a tabela pra conseguir deixar tudo alinhado. Bom, feito isso, aí vem aqui os objetivos, né? Interessantíssimo colocar. Os objetivos lá estão numa linha só. Então, vou selecionar tudo. Vou mesclar. Objetivos. Pronto. Dois pontos. Seleciono. Ctrl N. Clico aqui no final. Dou um clique pra direita. Dou um Enter. E coloco os objetivos. É... Meu objetivo. É dar o meu máximo. Beleza, né? Vou segurar no Shift. Vou clicar na tecla Home lá do teclado, né? Pra selecionar tudo. Ctrl N pra tirar aqui. Escrevi máximo errado. Opa. Coloquei acento no I, no A, né? Depois dos objetivos, aí você vai declarar ali, né? Que tá tudo correto. Interessantíssimo colocar também. Beleza, ó. Mas o importante é que vocês já aprenderam a montar, ó. Eu vou pegar uma imagem aqui pra gente colocar como foto. Já, já eu volto. Voltando aqui, então. Já selecionei uma imagem ali da internet. Vou inserir ela aqui. Inserir imagens. Vamos colocar aqui o... Nosso querido Mr. Bean. Aqui você pode escolher, né? A disposição do... Da imagem. Eu vou colocar aqui, é... Em frente ao texto. Vou encaixar... Aqui no canto. Diminuir o tamanho, né? Óbvio. Mais ou menos aqui. Então, clique aqui pra esquerda, né? Pra não ficar muito lá no canto. Tá aí, ó. Temos a nossa foto. O título, o documento. Tudo alinhado bonitinho. Né? Aí você vai colocar as suas informações. Vocês viram como é que faz pra dividir as células. Como é que faz pra mesclar, né? Criar novas linhas. Ou seja, você pode personalizar aí do jeito que você quiser. Notem que... Aqui no... No meu currículo, ó. Eu coloquei... É... Uma linha escura, uma clara, né? Você pode fazer isso também. Pra ficar mais fácil pra quem vai ler, né? Ó, eu selecionei aqui a primeira linha. Seguro no Shift. Ó, esse Word aqui. Acho que é o Ctrl. É o Ctrl. Botão Ctrl, ó. Aí dá pra... Fazer isso aqui. Então, uma sim, uma não. Eu marco. Claro que não precisa ser exatamente uma sim, uma não, né? Você pode... Fazer do jeito que você achar que vai ficar legal, né? Ó, marquei uma errada, ó. Aí é só clicar nela que ela sai. Ali. Aqui. Aí. Agora é só vir aqui no baldinho e escolher uma cor. Colocar um cinza claro aqui. Aí a gente tira aqui, né? Como a gente já aprendeu, né? As bordas. E tá aí o nosso currículo prontinho, ó. É claro que você pode, né? Eu achei que ficou um pouco grande aqui. A letra dá pra diminuir um pouco, né? Mas o importante é que você vai conseguir fazer algo alinhado, né? Bonitinho. E olha que bacana aqui, ó. Opa. Terei sem querer. Ctrl Z. Quando eu tenho uma tabela, se eu vir aqui no meio dela, eu consigo arrastar tudo de uma vez só. Caso você queira respeitar, né? A maior frase que você tem aqui do lado esquerdo. Porém, né? Ele danificou um pouco aqui a última parte, ó. Mas é só questão de ajustar. Deixa eu achar onde que tá aqui agora. Mais fácil marcar aqui as bordas pra poder se encontrar. Ah, tá. É porque aqui onde eu tava não tem essa linha. Vou trazer um pouco mais pra cá. Você pode também levar linhas separadas, né? Tipo, ah, levar só essa. Aí é só selecionar aqui e arrastar. Aí fica aí a seu critério, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Vou deixar esses arquivos aí na descrição pra quem quiser baixar, né? E o link também ali do currículo, tá? Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o nosso vídeo aí. Que isso nos ajuda muito aí a continuar criando conteúdo pra vocês, ok? Então a gente vai ficando por aqui e valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!